Veja só, Liz, quer que venha agora? Oi, delegado André Davi, fala sobre a operação que desarticulou uma quadrilha do Caranguejo no bairro Santa Maria. Rose, vem de lá. Olha, Barreta, dois homens morreram no bairro Santa Maria em confronto com policiais civis do COP, que é o Complexo de Operações Policiais Especiais. De acordo com informações da polícia, essa dupla era remanescente de um grupo conhecido como Quadrilha do Caranguejo, alvo de uma operação que aconteceu no último dia 12 e culminou com dois mortos na cidade de Salgado. De acordo com informações do delegado André Davi, esta dupla Barretela conseguiu fugir na primeira investida da polícia que aconteceu na cidade de Salgado. Houve uma incursão policial no município de Salgado, com o objetivo de desarticular a quadrilha que agia naquela região. O líder da quadrilha veio a óbito em confronto com a polícia, junto com o menor. E esses dois elementos, eles conseguiram fugir. E a polícia foi recebida a balas? Sim, tanto em Salgado quanto ontem no Santa Maria. Eles ficavam miseados no Santa Maria. De lá mesmo, eles iam até São Cristóvão, Itapuranga e Salgado. Eles eram liderados por quem? Pelo Tita. O Tita veio a óbito em confronto com a polícia na semana passada no município de Salgado. O Ziz Santilva para o Tolerância Zero. Aí, é o trabalho da sociedade, é o trabalho da polícia. A sociedade nos informa, nós vamos lá combatê-lo. Eles lá e Salgado fugiram aí para a terra do Neste. Os casinhos, né? Iam para Salgado, Itapuranga. Aquela região ali fazia o que eles queriam fazer e depois corria tudo em Santa Maria para se esconder. Só que ontem eles deram de cara com o André Davi, com todo o grupo de operações, e terminou em óbito. Não era melhor ter se entregado? Vem, vai atirar em cima da polícia, vai morrer, pô. Vai morrer. Parabéns aí, o grupo de operações, sob o comando, o pessoal do COP, sob o comando do doutor André Davi, doutor João Helói e doutor Cristiano Barreto. Parabéns a esse trio operacional e todos os policiais de combate, os combatentes, viu, que vão à linha de frente aí, juntamente com eles. Vamos lá, Lígia. Lígia.